E fala galera, Brisa aqui fala, é o Pedro Três, mais um vídeo para o canal do Aventureiro E dessa vez galera, eu trazendo aqui o nosso, vamos dizer assim né, o nosso segundo episódio De o retorno galera, é... Bom, eu tirei um pouquinho de manhã aqui o dia para minerar um pouquinho, pegar algumas coisas porque eu estava muito ruim Eita, que lagadinha que deu E eu achei um pouquinho de iron, eu deixei uns esquentando e uns esquentando e deixei um aqui Eu peguei muita madeira lá fora galera, então acho que não vai ser muito problema para a gente É... O que a gente vai fazer hoje? Eu já fiz minha espadinha aqui, melhor para matar os bichos É, a gente vai... Vai, é, a gente... Ai não, explodiu, não explodiu não, explodiu não Galera, tem muito bicho aqui Oxi Eu não entendi isso não É, eu vou procurar comida galera Eu estou tipo, sem nada de comida, realmente nada É, eu acho que aqui tinha um pouquinho Ó Tinha um pouquinho de comida aqui É... E eu vou pôr para esquentar aqui essa carne aqui, que eu acho que é melhor Esse aqui eu vou pôr para esquentar também É, eu vou deixar essas madeiras comigo caso eu precise para subir em algum lugar Esse iron, eu vou fazer um baúzinho para deixar os iron aqui É... Eu não sei porquê, mas... Eu não tive sorte de achar muito bicho aqui Tipo, na verdade, bicho tem Tipo, tem... Tem uns bichos bem diferentes, assim, tipo... Sei lá, uns bichos diferentes, tá ligado? E... São bem na hora, só que eu preciso, tipo, achar mais carne Então... Vamos ter que ir Ó, eu não sei se esse bichinho dropa a carne Então eu não vou matar Fica aí Desde o primeiro episódio, ele tá aí É... Aqui, ó Tem um porco aqui Aqui Porquinho Mata o porquinho É... Uma coisa que eu gostei nesse modpack É que realmente tudo Tudo que tem aqui Dá para ser usado por alguma coisa Exageradamente boa Vamos dizer assim Porque... Tem um carvão aqui Eu quero levar carvão Que... Até agora as coisas que eu achei, assim São bem... Bem da varinha, assim, tá ligado? Nada que... Você fala Nossa, peguei esse negócio Vou jogar fora Porque não serve para nada Pelo menos até agora é, né? É... Eu... Eu ainda não upei o vídeo O primeiro vídeo É... Na verdade, quando vocês estiverem vendo Vocês já vão estar upados Mas... É... Eu vou explicar Eu comprei um headset meio baratinho Só para quebrar um galho E eu percebi que ele tem muito chiado Então eu estou tendo... Agora... O meu trabalho para gravar Vai ser muito maior Porque eu vou ter que gravar pelo celular E depois passar para o PC Pelo menos o áudio do celular Como vocês estão vendo É um pouquinho melhor É... Deixa eu... Pegar esses... Cooper aqui É... Para as próximas máquinas que eu vou fazer, né? Pelo menos para as primeiras Vai precisar de muito Iron Cooper É... Tinha um outro negócio que eu não lembro Mas... Tem bastante coisa que eu vou usar O que é esse negócio aqui? Tem bastante disso Não dá para nada Aqui, ó Porco É... Com o tempo Eu vou ver se eu faço tipo Uma mini fazendinha com porcos Para... Ficar melhor Para... Ter... Para não faltar comida mesmo Agora eu posso matando Agora é... Mas é vida louca Mais para frente eu saio procurando Olha, essa planta aqui Se eu não me engano Ela é boa para alguma coisa Se eu não me engano É essa que eu tinha visto É... Vamos ver aqui Galera, eu gostei muito aqui Que todos os biomas são bem bonitos Tem umas plantas Tem uns negócios Muito show de bola Deixa eu te dar um pão Você... Não... Isso é difícil, hein, ó Aqui, ó, galera Isso daqui é bem legal Para pegar comida Vamos ver aqui Melhor, ó Mais... Mais... Porcos aqui Não bate em mim, não Você quer isso daqui? É chato, bicho Vem aqui O que que é isso aqui? Big fat... Ah, é para fazer bacon Se eu não me engano Ou não Vou jogar isso daqui fora É... Esse daqui também Dá para jogar, dá para jogar, dá para jogar... Vou deixar... Não dá para jogar, tem bastante Escolha de planta, por enquanto Não é tão necessário levar comigo Porque tem muita coisa... Ah, isso daqui... Eu acho que... Ah, quer ver... Droga uma coisinha para eu conseguir domesticar ele Quer domesticar um coelho Quer domesticar um coelho Será que o seu 10 aqui para ele? Acho que não Também não Não, eu bati um coelhinho Ah, eu peguei o coelho Vai chamar... Geraldinho Olha lá, galera A gente tem um... Cuidado, Geraldinho Se eu dar uma ma... Ô, Geraldinho Vem aqui Eu quero dar uma maçã para lá Olha, Geraldinho Você come cenoura, né? Por que que eu estava tentando dar semente para você? Eu sou uma anta O Geraldinho, galera Nossa, gente A gente tem agora Nosso primeiro pet O Geraldinho Fala oi para todo mundo, Geraldinho Geraldinho Você é muito bonitinho Você vê, Geraldinho? Cara, vem aqui Vem aqui, Geraldinho Se alguém bater no Geraldinho Eu já dou uma peixeirada nele Eu não consigo bater Sai, Geraldinho Ui, consegui bater no Geraldinho Vem aqui, vem aqui Sobe, sobe aqui Vem aqui, Geraldinho Nossa, Geraldinho Você é chato Vem aqui, Geraldinho Vem aqui Ô, Geraldinho Caque... Geral... Ô, Geraldinho Você é chato, homem Vem aqui, Geraldinho Preguei Aê Calaca Eu não consigo bater em nenhum mob Se eu estiver com o Geraldinho na cabeça Ah, eu consigo Só tenho que dar uma mirada para cima Vamos lá, vamos lá, Geraldinho Vamos lá, Geraldinho Ah O que que é isso? Acho que é bicho bugado Então tá, né? Tá, agora eu tenho que descobrir onde que é a nossa casa Eu acho que é pra lá Vamos lá, vamos lá Vamos guardar o Geraldinho em casa Geraldinho O Geraldinho não tá na minha cabeça, não Homem, cadê o Geraldinho? Nossa, Geraldinho Já fugiu? Você é besta? É, Geraldinho Fica aqui Fica aqui Bora Tá quieto aí Se não me engano tem um lugar aberto aqui Melhor tampar Senão ele vai fugir Tampar assim mesmo Boa, né? Cadê, Geraldinho? Fique aí, hein? Você não ouse sair dessa casa Vou fazer um cercadinho pra tu Isso não Galera, eu vou fazer minha cama aqui Quer ver? Bem Tinha uma É essa cama aqui que eu quero fazer, ó Carp tenders É, vamos ver Se eu não me engano eu tenho que fazer Stick Eu pego o stick Coloco assim E coloco o negócio aqui Não é assim não? É assim? Aí Cinco Tá bom, tá bom É só três que a gente precisa Agora a gente coloca os carp tenders assim E a caminha Pega Pega Pronto, galera Fizemos a nossa cama Depois a gente vai subir mais um Um andar aqui Pra Colocar Pra Pra fazer Um lugar pra gente dormir Mas por enquanto vai ficar aqui minha cama Pronto, acordamos 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 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Quanto tempo de vídeo Quinze minutos já Vou tampar aqui Antes que o Geraldinho fuja O Geraldinho é um bicho retado Eu adoro fugir O Geraldinho fica em cima Quer ver? Eu acho que eu vou fazer um negócio assim Que vai Pronto Assim o Geraldinho não sai Duas não vai precisar de mais Fica aí, Geraldinho Fica aí Isso mesmo Aguenta ele Coloca um aqui Precisa de mais um Fazer outra portinha Melhor Fica aí, Geraldinho Fica aí Cadê você, Geraldinho? Errei, Geraldinho É isso aí Tá tentando escapar, né Bicho solto É doido Por que você não come carne? Você é besta? Geraldinho Eu preciso achar Cenoura pra você Tem um porco ali Que eu quero pegar O chapéu dele Só doido Cadê você, porco Com o chapéuzinho legal Peguei Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar o like Favorito Pra ajudar na divulgação Se inscreva no canal E passe pra todos os seus amigos Galera Aqui do lado Tá aparecendo o vídeo anterior Tá aparecendo o meu Instagram O Twitter O Snapchat Tudo que vocês podem conversar Comigo por lá Então é isso, galera Até o próximo vídeo E deixem aí dicas Aí embaixo Nos comentários Do que eu posso fazer Aqui no Modpack Então é isso, galera Até o próximo vídeo E Falou